Presidência, pressione e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. Presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considerada aprovada, e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta. Receber, discutir e votar as proposições da comissão. Presidência, informe o recebimento das seguintes correspondentes. O ofício do Sr. Antônio Henrique Delfino Rodrigues, encaminhando pelo portal Fálico às Comissões, alegando que a PMMG e PSM vêm realizando descontos previdenciários acima da alíquota permitida, apesar de não haver decisão do STF, proibindo os descontos regulares, solicitando a ajuda desta comissão. O ofício do Sr. Luiz Henrique de Oliveira Souza, encaminhando pelo portal Fálico às Comissões, apresentando denúncias referentes à gestão do atual presídio, inspetor José Maril Drummond, em Ribeirão da Neve, que está levando os servidores à exaustão máxima. O ofício do Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento de comissão 12.859.2022, de autoridade do deputado, da deputada Sheila, deputado John Leite, informando que os investimentos na instituição são oriundos no Tesouro Estadual, durante o exercício de 2022, no total de R$ 161 milhões. Foram oriundos de recursos ordinários do Estado, R$ 158 milhões. O ofício da Secretaria de Estado e Fazenda, prestando informações relativas ao requerimento 11.823, de autoridade dos deputados, informando que o pedido de isenção de ICMS para a aquisição de armas de fogo, calo e permitido, equipamento, foi recebido e encaminhado para a Subsecretaria de Receita Estadual, que elaborou o Neuco da Teca, que concluiu que o pleito foi atendido. Não foi atendido. Foi, mas não foi. O ofício da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas aos requerimentos 11.903, de autoridade dos deputados, informando que encontra-se em tramitação o processo de aquisição de uma viatura tipo caminhonete para a Delegacia de Polícia de Entre Rio e de Minas, e muito embora a Prefeitura ou local já tenha realizado reparo e pintura no imóvel, que é de propriedade do Estado, está em fase final do projeto de engenharia para a concretização de outras reformas. Requerimento 11.912, de 2022, de autoridade dos deputados, informando que já destinou novos equipamentos de formato para a Delegacia de Polícia do município de Mercês. 11.932, de 2022, de autoridade dos deputados, informando que desde o mês de fevereiro de 2021 tenha adotado todas as medidas para regularização dos processos de promoção e atraso na PCMG, sendo que foram promovidos mais de 800 policiais civis nos processos de promoção do segundo semestre de 2019, primeiro e segundo semestre de 2020 e primeiro semestre de 2021. Em relação ao processo referente ao segundo semestre de 2021, indicou a data de 30 de novembro de 2022, com previsão para a sua conclusão, assaltando que em 10 de novembro de 2021 foram publicados editais de processo de promoção relativos ao primeiro e segundo semestre de 2022 para algumas carreiras policiais, sendo que provavelmente em fevereiro de 2023 os editais das demais carreiras policiais também serão devidamente publicados, considerando os processos de promoção do primeiro e segundo semestre de 2022, por sua vez, no tocante ao pagamento das verbas atrasadas, disse que desde outubro de 2015 o pagamento encontra-se suspensa em decorrência do atingimento do limite prudencial previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Requerimento 12030-2022, autorizado do deputado Noraldino Júnior, informando que a Delegacia de Atendimento aos Idosos de Fora possui boa estrutura física e equipe composta por um delegado de polícia e três investigadores de polícia, além de estagiários fruto de parceria com a instituição de ensino superior. Diz que a unidade tem cumprido seu papel. A assessoria encaminhar a cópia da resposta ao deputado Noraldino Júnior. Oficios da Polícia Militar, prestando informação relativa aos requerimentos. Número 11.913-2022, autorizado do deputado, informando que o município de São José do Alegre foi contemplado com a viatura Renault Duster, proveniente de emenda parlamentar federal. Informou ainda que nos próximos meses a unidade da instituição no estado do município será contemplada com computador novo, que já está em fase de aquisição. Quanto aos demais itens, informou que a instituição não dispõe para fornecê-lo, razão pela qual a demanda foi registrada. 11.933, autoridade deputada, informando que o município de Iapim foi contemplado em 2021 com a viatura Mitsubishi L200 e com uma pistola de emissão de impulso elétrico. Ambos provenientes de emendas parlamentares federales. É tudo assim. Tudo emenda. 11.964, autoridade deputada, informando que a quarta região da Polícia Militar contém o 2º Batalhão PPMG em Juiz de Fora. Foi contemplada em 2022 com a distribuição de novos coletes balírios, realizado pela instituição. Informou ainda que a região possui fração de índice médio de 0,98 colete por policial. Estão dividindo o colete agora? Estão partindo o colete do meio? Estes treinos? 0,98 colete por policial. Está aqui. Oficio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, prestando informações relativas aos requerimentos. 11.932, autoridade deputada, informando que na 68ª reunião do Comitê de Orçamento e Finanças, realizada em 2 de novembro de 2022, foi aprovado um impacto financeiro decorrendo a concessão de promoções na PCMG, referentes aos primeiros e segundos semestres de 2021 e primeiro semestre de 2022, sendo que até 9 de novembro de 2022 não foram identificados outros pleitos para promoção de escrivães de polícia. Existe que eventuais pendências relacionadas à promoção não publicadas ou não enviadas para aprovação do impacto financeiro. Inquerimento 11.935, 2022, autoridade deputada, informando que o processo de execução da despesa, empenho, liquidação e pagamento fica a critério do órgão gestor, neste contexto, considerando que a gestão da Cá de Sérgio de Liberdade de São Luís é feita pela SEJUS via termos de colaboração e de responsabilidade da Secretaria, acompanhar e realizar os pagamentos devidos, ofícios da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, 11.935, 2022, autoridade deputada, informando que os termos de colaboração se levados em parceria com o Estado, com o objetivo de promover o atendimento sócio-educativo, são regularizados pela Lei Federal 3.019, 2019, e pelo Decreto Estadual 47.132, 2017. Assim, tendo em vista as implicações da nota jurídica 734, 2021, a gestão das parcerias celebradas pela Suaz, deve observar as modificações trazidas pelo Decreto 48.177, 16 de abril de 2021, em especial em relação à regra versada no inciso 3º, artigo 48, a qual dispõe que as parcelas dos anos seguintes ficarão condicionadas ao atendimento exposto do artigo 45, 46, à nova apresentação da prestação de contos anual e aprovação da prestação de contos anual apresentadas anteriormente. Requerimento 962, 2022, autoridade deputada, informando que o exercício do cargo, emprego ou função pública, devem ser prestados de maneira a garantir a segurança das unidades solicitativas sob perspectiva. Esclareceu que, no que se refere à gestão do CSE Uberaba, a prestação de serviços públicos é executada por agentes públicos, sejam eles servidores do Estado, sejam eles empregados contratados diretamente sob o regime CLT pelo IELO. Considerou que é indiferente o vínculo empregativo do colaborador, bastando ser agente público para que seja obrigatória a postura incontestável no ambiente de trabalho, com a integridade ética que se exige a função. Por essa razão, quando o recebimento de denúncia suposta regularidade no CSE Uberaba, a área gestora procede de forma a averiguar todas as irregularidades narradas com atuação assídua e incessante por meio de supervisão de contrato de gestão 08-2021. O ofício do Ministério Público do Estado de Minas Gerais prestando informações relativas ao requerimento 11962 de autoridade do deputado, informando que o órgão em conjunto com a Coordenadoria Regional de Promotoria de Justiça e Defesa da Educação e dos Direitos da Criança e do Adolescente do Triângulo Mineiro ajuizou a ação civil pública e a representação para apurar a irregularidade de entidade de atendimento, com vista a apurar as irregularidades ocorridas no âmbito do Centro Socioeducativo, ambas em trâmite na Vala da Infância e Juventude. O ofício do Instituto de Previdência e Servidores Militares prestando informações relativas ao requerimento 11963 de 2022 de autoridade do deputado, encaminhando a resposta o memorando do Instituto que esclareceu ser o IPCEM uma autarquia de direito público que rege sua atuação em conformidade com a Lei Complementar 64-2022. Lei Complementar 64-2022 Decreto 42-897 e alterações posteriores prestando assistência médica hospitalar em toda uma gama de servidores ativos e inativos e seus dependentes mediante contribuição voluntária. Explicou que os serviços prestados do IPCEM enquanto o plano de saúde não são limitados e devem respeitar o caráter contributivo. Assim, de acordo com o pagamento citado e observado a dificuldade orçamentária doente, a assistência à saúde dos beneficiários do IPCEM submete a tabela de honorários e serviços a qual não contempla toxicológico de larga janela de detecção 90 dias exigido para fim de renovação de carteira de habilitação de policiais civis e penais, agentes de segurança penitenciária e sócio-educativo que exerçam suas respectivas instituições as funções de motorista e motocicletista não tendo, portanto, cobertura pelo Instituto. Obrigado. O presidente acusa o recebimento do projeto de lei nº 3.400 em primeiro turno, do qual designou como relator o deputado Coronel Sando. Passa-se a primeira fase da hora do dia que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeito à apreciação do plenário sobre a mesa projeto de lei 993-2019 em segundo turno de autoria do deputado Sargento Rodrigues que estabelece diretrizes para implantação de ações de proteção e defesa civil nas escolas das redes públicas e privadas de ensino no Estado. Desigo o relator da matéria o deputado Eduardo Azevedo e passa a presidência dos trabalhos ao deputado Coronel Sando por se tratar de proposição de minha autoria. Assumo a presidência da reunião e indago ao relator deputado Eduardo Azevedo se está em condições de emitir o seu parecer. Sim. Com a palavra para o relator do projeto. Aparecer para o segundo turno do projeto de lei 993-2019 Comissão de Segurança Pública. O projeto de lei em epígrafe de autoria do deputado Sargento Rodrigues estabelece diretrizes para implementação de ações de proteção e defesa civil nas escolas das redes pública e privada de ensino do Estado. Aprovado no primeiro turno na forma do substitutivo número 1 o projeto vem com o projeto vem a esta comissão para receber o parecer para o segundo turno nos termos do artigo 189 combinado com o artigo 102-15 do regimento interno. Durante a tramitação por apresentar objeto semelhante foi anexado a proposição em tela do projeto de lei número 3.663-2022 de acordo com o previsto no parágrafo segundo do artigo 173 do regimento interno. A redação vencido segue anexa a este parecer conforme determina o parágrafo primeiro do artigo 189 do instrumento regimental. Fundamentação. A proposição em comento em sua forma original prevê diretrizes para implementação de ações de proteção e defesa civil nas escolas das redes públicas e privadas do ensino no Estado. Quando dá análise do projeto no primeiro turno a comissão de constituição e justiça destacou entre outras observações que a ordem constitucional vigente assegura ao Estado o dever poder de atuar na seara da segurança pública e adotar as medidas legislativas e administrativas necessárias para a proteção da vida das pessoas pelo qual que a preposição é adequada no entanto visando afastar impropriedades de ordem jurídica e também aperfeiçoar a redação inicial apresentou o substitutivo número 1. Essa comissão de segurança pública por sua vez manifestou-se favorável à aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 ressaltando naquela oportunidade que a proposta se alinhava tanto com as premissas contidas na lei federal número 12.068 de 2012 que institui a política nacional de proteção e defesa civil a PNPDEC dispõe sobre o sistema nacional de proteção de defesa civil e conselho nacional de proteção e defesa civil autoriza a criação de sistema de informações e monitoramento de desastre e de outras providências quanto à lei número 15.660 de 2005 que institui a política estadual de prevenção e combate a desastres decorrentes de chuvas intensas em seguida a comissão de educação ciência e tecnologia mencionou entre outras abordagens a ocorrência de crimes em ambientes escolares e em seu entorno ressaltando que a escola de educação básica necessita desenvolver uma cultura de proteção seja em relação aos riscos de desastres naturais seja em relação àqueles provocados pela ação humana lembrou a existência de programas com objetivos similares aplicados em outros estados com foco na oferta de treinamento para membros das comunidades escolares abrangendo ações formativas teóricas e práticas no ambiente da escola em parceria com os órgãos de defesa civil apontou por outro lado o desenvolvimento de projetos como bombeiro na escola e o escola resiliente por parte do poder executivo de Minas Gerais endossando no final a oportunidade de aprovação da matéria na forma do substitutivo número 1 levada a preposição a apreciação do plenário o substitutivo número 1 deu forma ao vencido primeiro turno para o qual decorre estabelecimento de princípios e diretrizes para atuação do estado voltada para proteção defesa civil prevenção e mitigação dos efeitos de acidentes e atos violentos na escola da rede pública de ensino o artigo segundo designa tais princípios e diretrizes como desenvolvimento de metodologias e treinamentos que incentivem a participação dos alunos e a cooperação com órgãos e entidades públicas e privadas por meio do artigo terceiro o vencido ainda arrola os objetivos que devem nortear as ações a serem implementadas que incluem a conscientização dos membros da comunidade escolar o incentivo a criação de campanhas educativas e o desenvolvimento de atividades de capacitação e treinamento de alunos e profissionais da educação entre outros reiteramos nos termos já expostos durante o primeiro turno de tramitação que o vencido aperfeiçoou a proposta originalmente apresentada especialmente para integrar conciliar princípios e diretrizes para a adoção de ações direcionadas para além da defesa civil a prevenção e a mitigação dos efeitos de acidentes de atos violentos nas escolas da rede pública de ensino do estado não obstante consideramos ainda ser necessário refinar o texto reordenando dispositivos de maneira a proporcionarem melhor técnica legislativa e objetividade resguardando porém o escopo e conteúdo alcançando no vencido que fazemos por meio da apresentação do substitutivo por fim em observância ao artigo 173 do parágrafo terceiro do regimento interno cumpre a essa comissão se pronunciar também sobre o projeto de lei número 3662 barra 2022 que dispõe sobre a inclusão de curso de capacitação de alunos e profissionais na educação para atuar em situações de risco nas escolas públicas e estaduais de Minas Gerais assinaramos então que todo arrazoado apresentado se aplica igualmente ao projeto anexo tendo em vista a semelhança que guarda com proposição sobre análise conclusão em face do exposto opinamos pela aprovação do projeto de lei 993 2019 no segundo turno na forma do substitutivo número 1 vencido em primeiro turno dispõe-se sobre a adoção de medidas voltadas para a defesa civil e prevenção e mitigação dos efeitos de acidentes e atos violentos nas escolas da rede pública de ensino do Estado artigo 1 o Estado adotará medidas para promoção nas escolas da rede pública de ensino do Estado de atividades relacionadas com a defesa civil e a prevenção e a mitigação dos efeitos de acidentes de atos violentos artigo 2 as medidas que se referem ao artigo 1 terão como objetivos promover a capacitação e o treinamento de alunos e profissionais de educação em procedimentos e prevenção de emergência em caso de ocorrência e desastres e acidentes de atos violentos incentivar a criação de campanhas educativas sobre as ações de defesa civil e sobre a prevenção e mitigação dos efeitos de acidentes de atos violentos nas escolas da rede pública do Estado conscientizar membros da comunidade escolar acerca da importância de temas relacionados como a percepção de riscos e formas de prevenção de desastres acidentes de atos violentos no ambiente escolar e domésticos entre outros locais considerados vulneráveis incrementar as ações preventivas de segurança contra desastres em escolas situadas em áreas de risco e incentivar a formação de brigadas de emergência e de equipes de monitores para auxílio especializado no caso de situações de risco de desastres acidentes e atos violentos no ambiente escolar artigo terceiro a implementação de medidas se refere ao artigo primeiro e observará as seguintes diretrizes um o desenvolvimento de metodologias de treinamentos que incentivam a participação dos alunos em procedimentos de prevenção de emergência em caso de ocorrência e desastre de acidentes de atos violentos no ambiente escolar a divulgação de informações a respeito das ações de defesa civil e prevenção de mitigação dos efeitos e acidentes e atos violentos nas escolas realização periódica de exercícios simulados para aplicação prática dos procedimentos aprendidos a busca de cooperação com órgãos e entidades da administração pública entidades privadas sem fins lucrativos ou voluntários de forma a promover o aproveitamento de recursos humanos especializados e a otimizar os custos dessas atividades a continuidade e regularidade das atividades relacionadas à defesa civil com a prevenção e a mitigação de acidentes e atos violentos na escola a articulação entre os sistemas municipais e estadual de ensino e a coordenadoria estadual da defesa civil SEDEC-MG na implementação das ações de defesa civil no ambiente escolar a articulação entre os sistemas municipais e estadual de ensino e a polícia militar PMMG e o corpo de bombeiros militar na implementação de ações de prevenção e mitigação dos efeitos e acidentes dos atos violentos no ambiente escolar artigo 4º essa lei entra em vigor no ato da sua publicação em discussão o parecer em votação o parecer os deputados e as deputadas que aprovam permaneçam como se encontram aprovado o parecer projeto de lei número 3400 barra 2021 em primeiro turno de autoria do deputado sargento rodrigues que dispõe sobre o registro de dados de pessoas condenadas por violência contra a mulher no estado na condição de relator designado e em condições de emitir o parecer começo a fazê-lo a partir deste momento parecer para o primeiro turno do projeto de lei número 3400 barra 2021 da comissão de segurança pública relatório de autoria do deputado sargento rodrigues o projeto de lei número 3421 dispõe sobre o registro de dados de pessoas condenadas por violência contra a mulher no estado tendo sido distribuída às comissões de constituição e justiça de segurança pública e de defesa dos direitos da mulher em análise preliminar a comissão de constituição e justiça concluiu pela constitucionalidade juridicidade e legalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresentou cabe agora a essa comissão emitir parecer quanto ao mérito da proposição nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 102 15 do regimento interno o projeto tem exame versa sobre a instituição no estado do registro de dados de pessoas condenadas por violência contra a mulher o artigo primeiro da proposição define o banco de dados como um instrumento de uniformização e consolidação de informações a ser aplicado no fortalecimento das políticas públicas de combate e prevenção à violência contra a mulher e que deverá conter informações como nome do agressor filiação data de nascimento documento de identificação endereço fotografia anotação sobre reincidência de acordo com o artigo segundo os registros vão se referir a pessoas condenadas por decisão transitada em julgada pela prática de crime de feminicídio estupro estupro de vulnerável lesão corporal praticada contra a mulher perseguição contra a mulher e violência psicológica contra a mulher por fim os artigos terceiro e quarto estabelecem que a gestão e atualização dos dados caberá ao poder executivo e que o acesso às informações obedecerá ao disposto na lei 13.968 de 27 de julho de 2001 a comissão de constituição e justiça registrou a competência dos estados de disporem sobre segurança pública segundo interpretação dos artigos 25 para o primeiro e artigo 144 da constituição da república mencionou também o artigo segundo inciso quinto da carta mineira o qual prevê entre outros objetivos prioritários do estado a criação de condições para a segurança pública e a ordem pública para a segurança e a ordem pública concluiu então inexistir vedação constitucional para a disciplina da matéria mediante lei pelo estado não ocorrendo da mesma maneira vícios quanto a inauguração do processo legislativo nos termos do artigo 61 19 66 da constituição do estado ao final a comissão concluiu pela constitucionalidade juridicidade e legalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresentou para incluir entre as informações a serem registradas o grau de parentesco entre agente e vítima bem como para promover ajustes relativos à redação parlamentar a prevenção e o combate à violência contra a mulher norteiam a proposição o tema é de grande relevância haja vista a dimensão que esse fenômeno tem alcançado no estado e no país de modo geral cumpre-nos a notar que no tocante a minas gerais e conforme dados divulgados pela secretaria de estado de justiça e segurança pública foram assentados 140 mil 061 registros de violência doméstica e familiar no estado no ano de 2022 em relação ao número de feminicídios a secretaria registrou 364 ocorrências em 2022 170 consumados e 190 tentados os números são maiores que os de 2020 registros de 342 ocorrências e 2021 registros de 336 ocorrências esse contexto de acirramento da violência praticada contra a mulher requer forte atuação dos poderes e órgãos públicos que também devem se voltar para o cerceamento a ruptura da reincidência entre os agressores dessa forma iniciativas que busquem incrementar qualitativamente o rol de informações a respeito dos autores nos termos pretendidos pela proposição em análise contribuirá a nosso ver para o aprimoramento das ações necessárias ao enfrentamento da violência contra a mulher com essa perspectiva consideramos oportuna a tramitação e a aprovação do projeto de lei no entanto no entanto entendemos necessário efetuar o aperfeiçoamento no conteúdo do substitutivo número 1 com vistas a aprimorar a proposta para isso apresentamos o substitutivo número 2 corroborando as demais alterações apresentadas pela comissão precedente em face do exposto opinamos pela aprovação do projeto de lei número 3.400 de 2021 no primeiro turno na forma do substitutivo número 2 a seguir apresentado substitutivo número 2 dispõe sobre o registro de dados de pessoas condenadas por violência contra a mulher no estado a assembleia legislativa do estado de minas gerais decreta artigo 1º fica instituído o banco de dados com o registro de pessoas condenadas por violência contra a mulher parágrafo único deverão constar do banco de dados de que trata esta lei as pessoas condenadas por sentença penal transitada em julgado pela prática dos seguintes crimes praticados contra a mulher nos termos previstos no decreto lei número 28 48 de 7 de dezembro de 1940 código penal inciso 1 feminicídio 2 estupro 3 estupro de vulnerável 4 lesão corporal praticada contra a mulher perseguição contra a mulher violência psicológica contra a mulher invasão de dispositivo informático no cadastro de que trata esta lei constarão entre outras as seguintes informações nome completo filiação data de nascimento número do documento de identificação endereço residencial fotografia do identificado grau de parentesco entre agente e vítima e relação de trabalho entre vítima e autor se existe cabe ao poder executivo a gestão das informações relativas ao banco de dados previstas no artigo 1º e 2º bem como sua atualização periódica artigo 4º o acesso ao cadastro de que trata esta lei obedecerá o disposto na lei número 13.968 de 27 de julho de 2021 esta lei entrará em vigor 60 dias após a sua publicação sargento Rodrigues presidente coronel Sandro relator em discussão o parecer não há inscrição para discussão encerra-se a discussão em votação o parecer os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado o parecer devolvo a presidência ao deputado sargento Rodrigues a presidência agradece em especial primeiro deputado Eduardo Azevedo por ter sido relator do primeiro projeto de nossa autoria o 993 que o projeto que prevê ações de proteção defesa civil mas no âmbito das escolas públicas e privadas que a gente possa já trabalhando essa conscientização de dos adolescentes especialmente de adolescentes porque qualquer ato nós temos episódios do mundo inteiro que acontecem às vezes um incêndio às vezes um desastre um sinistro em que se os nossos estudantes estiverem preparados para saber qual que é a melhor rota de fuga como às vezes utilizar um próprio extintor de incêndio ou seja a porta por exemplo que a escada ela corta fogo saber qual que é o melhor se desce pelo elevador se desce pela escada então esses esses ensinamentos básicos numa escola ela pode salvar muitas vidas numa situação como essa por isso nós entendemos que com o tempo seria muito bom a gente trabalhar as futuras gerações porque acho que a educação ela nunca pode ser pensada de imediato no agora ela sempre tem que pensar a longo prazo então nosso propósito deputado Eduardo Azevedo queria agradecer vossa excelência e os pares aqui pela aprovação é nesse sentido nós tivemos agora esse episódio lá se eu não estou equivocado foi na Turquia é isso e a gente vê isso acontecer no país inteiro a gente precisa estar precavido para as principais ações de defesa civil aquela que o cidadão ele também pode colaborar então foi essa a ótica do nosso propósito e o segundo projeto presidente pela ordem pois não vossa excelência tem a palavra é nossa declaração de voto pela aprovação do projeto se dá em consonância com com esta ideia de que há também uma humanização neste projeto de lei que me faz rememorar o tempo em que o corpo de bombeiros também em parceria com as escolas tinha aquele curso de primeiros socorros e que os alunos e também todos ali servidores das escolas podiam participar de modo que também não saiam ali formados bombeiros mas saiam pessoas que trocavam saberes e saberes da importância da humanidade então vejo que este projeto de lei resgata também esta humanidade da relação do servidor público da segurança pública com a comunidade escolar com o aluno com os professores e isto no mundo em que a violência hoje é de fato ofertada a partir do armamento a partir do fácil acesso às armas como vivemos no último período é muito importante para que a gente tenha uma segurança pública humanizada que compreenda quais os riscos estão nas estruturas físicas na mobilidade urbana e nas relações dessas comunidades escolares então a minha declaração de voto é porque ele traz uma profunda humanidade nas relações e que eu acho são vitais para o funcionamento dessas políticas públicas a gente sabe que em muitos lugares o estado não põe o pé e são nesses lugares onde o servidor da segurança pública seja o policial militar seja na patrulha rural onde a educação do campo também é desprivilegiada das relações de contemplação de políticas públicas do estado e eu quero lembrar da importância desse projeto de lei e mencionei com o senhor também aqui agora há pouco de como é importante ter alguém dedicado à segurança pública como é a vida do senhor aqui nessa casa nessa assembleia produziu com certeza um grande acervo de legislação que permite a gente inclusive comparar a relação de segurança pública entre os estados por isso que Minas Gerais com certeza deve a sua atuação também e os policiais e agora a gente dizendo dos quatro vamos assim dos quatro segmentos da polícia a polícia civil a polícia científica a polícia penal a polícia militar e ainda o corpo de bombeiros são também bastante privilegiados quando há dedicação e nós aqui reconhecemos também em que pese façamos debates que são também importantes da pluralidade da diferença sabemos também reconhecer a grandeza da sua atuação aqui nesta comissão muito obrigado é hora presidente obrigado deputado Leleque Pimentel pelas palavras e acho que a gente vem cumprindo o nosso papel enquanto parlamentar e pensando em uma atuação efetiva e principalmente plantando a semente das boas políticas públicas que é o mais importante e especialmente a longo prazo passo a palavra ao deputado Eduardo Azevedo lembrando aos colegas que nós temos mais projetos de leis e requerimentos ainda na pauta o senhor tem a palavra fico muito feliz em participar da relatoria de um projeto importante onde o seu olhar mais uma vez sensível com as pautas da segurança pública mostra essa questão da preocupação com o treinamento brigadistas incêndio e outros acidentes que possam vir a acontecer dentro do ambiente escolar porque muitas vezes nossos alunos nossas crianças se deparam com aquelas regendas com aquelas rotas de fuga e nem sabe o significado daquilo e a gente hoje precisa trabalhar realmente na questão da política preventiva que vai trazer sim grandes resultados e eu fico muito satisfeito em ser o relator desse projeto apenas só para trazer aqui uma breve ilustração Eduardo Azevedo agradeço a vossa excelência só para lembrar do episódio Brumadinho onde 272 pessoas foram covardemente assassinadas pela Vale pelas ações dos dirigentes da Vale eu fui o autor da CPI onde nós escolhemos 74 assinaturas havia duas mulheres inclusive grávidas uma de 5 meses outra de 6 meses vítima se a gente tivesse ali um trabalho bem feito de defesa civil bem feito com a participação efetiva dos órgãos com certeza nós teríamos conseguido salvar muitas vidas naquele episódio de Brumadinho então eu me lembro aqui porque a data é 25 de janeiro de 2019 no dia 26 eu estava lá lá dentro da área da Vale onde aconteceu os fatos então é defesa civil e se a gente levar isso bem a sério a gente consegue salvar vidas e salvar a vida de crianças e adolescentes então é algo que é dever de todos nós parecer para o primeiro turno do projeto de lei 3688-2022 de autoria do deputado Cristiano Silveira o projeto de lei 3688-2022 institui a política estadual de reeducação reflexiva dos autores de violência doméstica e familiar tendo sido distribuídas as comissões de Constituição de Justiça e Segurança Pública e Defesa da Mulher em análise preliminar a comissão de Constituição de Justiça se concluiu pela constitucionalidade juridicidade e legalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresentou cabe agora a esta comissão emitir o parecer quanto ao método da proposição nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 15 do regimento interno conclusão em fase do exposto opinamos pela aprovação do projeto 3688-2022 em primeiro turno na forma do substitutivo número 2 a seguir apresentado substitutivo número 2 altera a lei 22.256 de 26 de julho de 2016 que institui a política de atendimento a mulher vítima de violência no Estado a Assembleia Legislativa dos Estados Minas Gerais decreta artigo 1 fica acrescentada a lei 22.256 de 26 de julho de 2016 seguinte artigo 4a artigo 4a para fins dos dispostos dessa lei deverão ser fomentadas ações voltadas à reeducação reflexiva dos autores de violência doméstica e familiar destinadas à prevenção e redução da reincidência de casos de violência contra mulheres paráfago único as ações que tratam o cálculo incluirão 1 inciso 1 realização de trabalho psicossocial e reeducação reflexiva visando a conscientização dos autores da violência da médica familiar 2 promoção de atividades educativas e pedagógicas de caráter participativo 3 realização de palestras sobre o tema 4 distribuição de material informativo sobre o tema 5 encaminhamento do agressor para cumprimento da determinação judicial de comparecimento a programas de responsabilização e acompanhamento psicossocial por meio de atendimento individual ou em grupo 6 encaminhamento do agressor para serviço de atendimento psicológico de saúde mental ou de assistência social quando necessário 7 envio de informações sobre os autores de violência doméstica e familiar ao juízo competente para resguardar a segurança da vítima quando necessário artigo 2 dessa lei intervigou na data de sua publicação sala das comissões 21 de março de 2023 sargento Rodrigues presidente relator em discussão o parecer em cessa discussão em votação o parecer senhores deputados com a própria permanece como se encontra aprovado o parecer passa-se a segunda fase da ordem do dia e compreende discussão e votação de proposições dispensas e apreciação do plenário projeto de lei 3986 2022 em turu de autoreio deputada Beatriz Serqueira que declara de utilidade pública o conselho comunitar de segurança pública e de turmalina com sede no município de turmalina o relator da matéria do deputado Cristiano Silveira opina pela aprovação do projeto na forma original em discussão o projeto em cessa discussão em votação o projeto pelo processo nominal os deputados cada um por sua vez respondam sim ou não em branco conforme queira votar a favor ou contra como voto o deputado Eduardo Azevedo sim como voto o deputado coronel orçando sim como voto o deputado Cristiano Xavier sim como voto o deputado Leleque Pimentel sim este presidente também vota sim portanto está aprovado o projeto requerimento 536 2023 de turu de autoria do deputado Enes Cano em votação requerimento os deputados permanecem como cinco anos aprovado passa-se a terceira fase do dia que compreende o recebimento da discussão e a votação de proposições da comissão pode assinar pode assinar a vontade se você não assine já 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 apresentei aqui isso não é ou isso já aproveito já apresentei ou aproveito requerimento deputado delegado Cristiano Xavier o deputado que subscreve aqui a de vossas ações regimentais seja encaminhada a governadoria do estado Segovia a chegada a estar de justiça e segurança pública seja justo primeiro razão pedir providência para o envio de policiais e adequação da estrutura física da delegacia de polícia do município de Mário Campos atualmente as instalações não possuem atendimento minimamente digno à população não possui escrivão e nem pessoal suficiente para as demandas a estrutura física é extremamente precária sendo inclusive insalubre para os policiais que ali trabalham necessário nomeação e designação de policiais para a depol visto que ocorreu com o concurso público e que visto que ocorreu com o concurso público e que existem excedentes a serem nomeados além da reforma do espaço físico a presidência sugere ao lúcio colega deputado que no que diz respeito a envio à secretaria de estado de justiça e segurança pública caso vossa excelência possa apresentar uma emenda uma emenda corretiva para que seja enviada a chefia da polícia civil do estado de Minas Gerais ok em votação em votação requerimento salvimento senhores deputados que eu aprovo permaneço com 50 aprovado em votação a emenda apresentada pelo lúcio deputado Cristiano Xavier os senhores deputados que eu aprovo permaneço com 50 aprovado leleca pode assinou não ele não vai assinar ah vai assina ele é muito bom leleca é não que eu li seu nome eu falei ih meu eu tô frito eu tô frito requerimento subscrito pelos deputados coronel Sandro Eduardo Azevedo deputado Caporezzo deputado Sargento Rodrigues Cristiano Xavier e deputado Leleca Pimentel os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência nos termos regimentais ser realizada audiência pública de convidados para debater o regime militar e a relevância desse período para o Brasil em votação requerimento senhores deputados com a prova pode discutir senhor presidente para encaminhar senhores deputados para encaminhar o requerimento deputado coronel senhor senhor presidente ao sugerir esse requerimento e que todos também o assinaram é a história nunca pode ser relegada a um segundo plano tudo que nós somos na vida nós temos que ter um farol para o futuro mas sem esquecer o que aconteceu no passado a despeito das diferenças ideológicas e das opiniões sobre o regime que perdurou de 1964 64 até 1984 nós entendemos que foi um período de grande desenvolvimento econômico para o Brasil haja vista para citar a título de exemplo o grande milagre econômico a partir de 1971 em que o Brasil crescia a taxas superiores a 7% e eu me lembro inclusive de uma entrevista do atual presidente que é radicalmente contra o que aconteceu de 1964 a 1984 mas ele fala muito categoricamente tinha emprego sobrando passavam caminhões de uma fábrica na frente de outra para levar os trabalhadores porque faltava mão de obra então é o seguinte eu acho que é importante a gente discutir isso aqui para que não se apague da memória do brasileiro tudo o dia importante que aconteceu naquele período e os mais antigos ainda me dizem que o período de tranquilidade muito boa criminalidade lá embaixo não havia essa violência que nós enfrentamos hoje dormia-se com as janelas abertas e raramente as famílias eram importunadas por bandidos então seu presidente obrigado por ter colocado em votação e vamos selecionar convidados adequados para vir aqui para a gente discutir debater esse período muito importante para o Brasil nos últimos 50 anos obrigado presidente pela ordem a senhora está querendo encaminhar o requerimento eu assino o requerimento como historiador para encaminhar o requerimento deputado Leleco Pimentel coronel Sandro como historiador e isto não é motivo algum para arrogância mas os dados que o senhor traz aqui da década de 70 eles são possivelmente possivelmente completamente distintos do momento que nós temos a década de 70 marcou no Brasil e vocês vão se lembrar por uma musiquinha lá da seleção brasileira que dizia 90 milhões em ação 87% dessa população vivia no campo façam as contas para entender o que é que se diz com criação de empregos e geração de emprego numa década em que a industrialização que sempre foi tardia e imposta pelo capital internacional ao nosso país e que encontrou no que é chamado regime militar e que nós chamamos ditadura que levou a morte estudantes professores e todos que se opunham ao tal regime e que apontou um crescimento econômico de um país semi-industrializado com uma agenda capitalista incompleta e que tardiamente vem tirar o nosso povo do campo para poder virar escravo da industrialização comandada pelos militares e que retiraram fecharam o congresso fecharam todos os ambientes democráticos do país e que nos levaram hoje e aí a gente pode ler na cartilha de Delfim Neto da grande economia da expansão da economia ou de outros autores que fazem estudos deste crescimento que ultrapassa a casa de 7% mas que elevou o custo de vida e mudou radicalmente a relação de um Brasil rural para um Brasil urbano e hoje o reflexo disso nas cidades é um amontoado de gente que não teve direito de onde morar por isso o crescimento das favelas coincide exatamente com o mesmo período e eu vejo vital esta discussão e por isso assino esse requerimento com vossa excelência para que a gente possa contrapor também estes números o que é crescimento e o que é a periferia do crescimento que é a pobreza e a exclusão então eu acho que esse debate é salutar para a gente entender a segurança pública se hoje nós estamos tratando aqui de uma viatura que alguém mandou para um determinado lugar que a viatura se rodar durante um ano ela quebra é porque não existe infraestrutura na cidade e a não cidade coincidiu com esse milagre econômico que na verdade foi forçosamente um jeito de colocar cada trabalhador e trabalhadora na escravidão do mundo moderno que nós chamamos de urbanização do Brasil então esse debate é importante e eu quero contribuir e obrigado por me permitir também assinar junto com os demais deputados obrigado presidente em votação requerimento senhores deputados com a própria permanece com 50 aprovado a presidência passa a palavra ao deputado Cristiano Xavier uma vez que vou apresentar requerimento de minha autoria beleza eu assumo a presidência e devolvo a palavra ao deputado sargento Rodrigues primeiro requerimento seja realizada audiência pública para debater junto ao cenipa e ao corpo de bombeiros militar iniciativas no âmbito da política de segurança pública para prevenção de acidentes envolvendo aeronaves como que aconteceu no dia 11 de 3 de 2023 na ocasião o incidente envolvendo a aeronave modelo R182 fabricada pela Cessna iCraft foi o terceiro registrado monomotor de matrícula PT-FLK já tinha dois registros anteriores e ambos com problemas no trem de pouso equipamento usado na decolagem e aterrissagem considerando que a defesa civil afeta essa comissão é que apresentamos o primeiro requerimento o segundo requerimento seja encaminhado ao corpo de bombeiros militares de Minas Gerais pedido por evidência para convocar os candidatos que estão classificados nas posições de número 20 21 e 22 empatados com 84 pontos para a realização do TAF teste de aptidão física da segunda fase do concurso CHO-BM 2023 para preenchimento de vaga ociosa em similaridade ao edital CHO-BM 2023 que em seu item 7.2 prevê o preenchimento de vagas ociosas para a realização da última fase do certame do certame e antes da publicação do resultado final segundo informação após a convocação de exatos 19 candidatos para a segunda fase do concurso CHO-BM 2023 que é classificatória e eliminatória visando o preenchimento de 19 vagas no referido certame houve a reprovação de um candidato restando pois uma vaga ociosa a ser preenchida motivo pela qual solicita a adoção de providências cabíveis no sentido de convocar esses candidatos que estão empatados nas posições de número 20 21 e 22 para a segunda fase do concurso destacando que o edital para o mesmo concurso previsto da PMG a previsão para o preenchimento de vagas ociosas ao final do certame e antes da publicação do resultado final o outro requerimento o deputado que subscreve requer de vossa excelência seja encaminhado a secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública o SEJUSP em Belo Horizonte pedido de providência para que todos os candidatos aprovados dentro das vagas previstas do edital 01-2021 do concurso para o provimento do cargo de assistente executivo de defesa social auxiliar educacional sejam imediatamente convocados assim considerando o respectivo direito adquirido bem como o incontestável a incontestável necessidade de efetivo esses são os requerimentos senhor presidente em votação deputados que aprovam permaneçam como estão aprovados sem ressalvas devolvo a presidência ao sargento Rodrigues tem mais alguma coisa Cristiano algum requerimento apresentar? não só a emenda mesmo ok Eduardo tranquilo? tranquilo? podemos encerrar? a presidência agradece a presença dos colegas deputados e também a presença aqui do suplente na comissão deputado Alec Pimentel cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares e convoca os membros para a próxima reunião extraordinária amanhã dia 22 às 9h30 para debater a viabilidade da convocação dos excedentes do concurso público da Polícia Penal de Minas Gerais edital Sejusp número 2 de 2021 para o concurso de formação técnico-profissional CFTP e posterior nomeação ao cargo de policial penal determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos solicitamos aos excedentes do concurso que possam convocar a todos aqueles que tem um interesse direto em participar da audiência pública certamente será no auditório Zé Lencar onde tem um espaço maior então conclamamos para que todos os excedentes façam o esforço de trazer o máximo de excedentes para participarem da audiência pública presidência encerra os trabalhos e aí Obrigado.